Salve rapaziada, salve moçada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que é novo e tá caindo aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao seu primeiro, segundo ou terceiro vídeo, tá? Mas no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês em relação a builds do Mobile Legends, tá? Vou passar algumas dicas importantes pra você constituir suas builds e entender um pouco mais sobre elas e como que elas funcionam, tá? Mas antes, já deixa aquele likezão e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Estamos prestes a bater 50k, tá? Eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo ainda vão estar nessa meta, mas mesmo assim, aproveite e se inscreva. E se você já é um inscrito e tá vindo aqui só pra acompanhar o canal, seja muito bem-vindo novamente, tá? Vamos lá rapaziada, eu tô no servidor avançado, pra você que é um player novo, não vai entender exatamente o que é, mas é um servidor que chega coisas novas e aqui tem novas builds, tá? Então pode ser que você estranhe algumas coisas, mas não vai influenciar em nada no seu aprendizado, tá? Primeira coisa que você precisa entender sobre as builds. A builds é uma das coisas mais importantes no campo de batalha, porque é ela que potencializa o dano, a defesa, a vida, a regeneração dos personagens, tá? E pra você entender o que cada build faz com o personagem, basta você vir na aba de equipamentos e ler build por build, tá? O Mobile Legends DC, ele já facilita algumas coisas pra gente entender de forma mais rápida o que cada build faz. No caso, essa aqui é a lança do dragão. Redução de tempo de recarga e crítico. Então quer dizer que seu personagem vai ter uma redução no tempo de recarga das suas habilidades e um aumento no crítico, tá? E pra entender mais sobre a questão da build, além dessa parte bem resumida, você precisa ler sim, rapaziada. Você precisa parar pra entender um pouco sobre cada build, senão você nunca vai fazer uma build boa pro seu personagem. Vamos dizer que você joga de Zal e Zilong, tá? Só pra deixar isso claro aqui pra quem é novo player. Se você joga com personagem, você não vai fazer uma build totalmente errada. Você precisa fazer uma build boa que extraia o máximo do personagem, tá? Então pra isso, você vai ler aqui as características. No caso da lança, faz 70 de ataque físico, 10% de redução no tempo de recarga e também aumenta 20% no chance crítico. E além disso, as builds têm passivas únicas e atributos adicionais, tá? No caso aqui da passiva, Guerreiro Supremo. Após usar a Ultimate, aumenta a velocidade de movimento em 15% por 7.5 segundos. Então quer dizer que depois de você utilizar a sua Ultimate, vai aumentar a sua velocidade de movimento. Você vai se movimentar 15% mais rápido, tá? Este efeito possui um tempo de recarga de 15 segundos. Então quer dizer que vai demorar 15 segundos pra esse efeito acontecer novamente, tá? Pra estar disponível pra você utilizar novamente. Por isso que é utilizado no Zilong. O personagem já tem um aumento de velocidade na sua Ultimate. Então quando se faz isso, potencializa ainda mais. É um build indefensável pro personagem, tá? Então depois de você estudar as builds, você entendeu que cada build faz. Física, mágica, defesa de movimento, tá rapaziada? Depois de você fazer tudo isso, você precisa entender o seu personagem, tá? O personagem que você gosta, o personagem que você quer entender mais sobre as builds. Você precisa entender as características dele, tá? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Que eu acho que fica fácil pra gente entender. Configurações no campo de batalha. Configurações no campo de batalha, eles dão as builds e os emblemas pra gente. Normalmente pré-definidos. Tanto pra players iniciantes, quanto níveis mais avançados. E eu recomendo nível avançado, tá? Vamos dizer que você vai jogar de Alucard e você precisa de uma build pro personagem. Independente da sua partida, você quer uma build básica, tá? Ele já tem a build básica aqui. Aí você vem aqui nas configurações de avançadas. Nas configurações de avançadas, ignora o novo item, tá rapaziada? Mas nas configurações avançadas, é um player que tem um alto desempenho, tá? Olha a taxa de vitória. 95%, partidos 44%, poder do personagem 3 mil, tá? Deixa eu ver um personagem que tem uma quantidade maior de partidas aqui. O estranho é porque esse aqui é servidor avançado, tá rapaziada? Então no final, a quantidade de partidas nunca é grande porque ninguém quer jogar. Porque o ping é pra morrer, tá? Mas taxa de vitória é 95%. Então quer dizer que dessas 44, ele ganhou 95% das partidas. Isso é muito, tá? Então isso já quer dizer que ele montou uma build, além da jogabilidade dele. Ele montou uma build e um emblema bronco pro personagem. Então você vai fazer o quê? Você vai copiar, tá? Vamos aqui no caso do meu Alucard, tá? Essa aqui, ó. Substituir. E a partir de agora eu vou utilizar a build desse player. Isso, querendo ou não, vai facilitar muito. Depois de você fazer isso, você já vai sentir uma diferença no campo de batalha. Porém, você precisa entender que cada partida é uma partida, tá? E pra isso, você precisa entender mais sobre as builds pra que você modifique elas. No caso aqui, vamos dar um exemplo. Eu tô formando todas essas builds. Porém, rapaziada, meu Alucard tá morrendo muito. Ele não tá segurando dano. Então eu preciso fazer uma build pra que eu tenha um nível de resistência um pouco maior. Eu tô dando exemplos de partida, tá? No caso aqui, Meteor da Rosa de Ouro. Ela dá defesa mágica e dá roubo de vida, tá? E também dá uns acrescentos ali na passiva, tá? Ao receber dano que reduz o HP baixo de 30%, ganha 840 a 1820 de escudo. Mesmo assim, utilizando essa build, não tô tankando. Porque o dano físico lá é muito alto, tá? Então eu posso muito bem, durante a partida, modificar essa build, tá? Então deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui nas minhas configurações. Então se eu quiser, eu vou aqui, ó, mudar a minha build. Vou vir aqui e selecionar. E eu preciso de um pouco lá, tem muito dano físico. Então eu vou pegar uma build que ela me dê defesa física. No caso, essa aqui dá defesa física. Essa aqui é um dos itens que eu mais gosto de utilizar em personagens. Como no caso o Alucard pra dar uma defesa física. E também aumentar o HP. E melhorando também a redução do tempo de recarga, tá? Então eu vou e substituo durante a partida, tá? Tô só dando exemplo aqui. Mas na partida você vai fazer isso. Então você vai substituir sua build de acordo com a necessidade da partida. Rapaziada, quando fazer corta cura? É uma pergunta que muitos players querem saber, tá? Quando fazer o item de corta cura? No caso, aqui. Corta cura de um personagem que aumenta a velocidade de ataque, no caso, né? Vamos dar um caso do Zylong. Simples, rapaziada. No time inimigo, tiver dois personagens que tem um nível de regeneração alta. Ou até mesmo tem um tanque que tem muito HP. No caso, o Belerik, né? Ele é um personagem que mesmo utilizando, você causando dano, tendo aquela questão do dano real, dano físico. Todos os danos você encontra aquele. Aquele personagem, quando ele sai no campo de batalha, só um tempinho ele já regenera o HP dele. E durante a partida também vai regenerar um pouco, tá? Outros personagens também, como o caso do próprio Alucard, como do X-Borg, como do Balm, são personagens que eles têm um nível de regeneração muito alto. Então se você vê que aquele personagem tá regenerando muito, corta a cura. Se procurando um item mais específico aqui. No caso de defesa, é domínio de gelo, tá, rapaziada? Ele tem vários atributos e ainda dos atributos da passiva única, ele tem aqui, ó. Passiva única corta a cura. Receber dano reduzirá os efeitos de escudo e regeneração de HP do atacante em 50% do normal por 3 segundos. Isso aqui seria muito útil, boa parte das partidas, se você tá precisando de um item de defesa, tá? Ele dá mana, 70% de defesa física e 5% de velocidade de movimento, tá? E sem contar que isso aqui, essa passiva aqui, lasca muito o herói, tá? Então é basicamente como que você precisa pensar na hora do campo de batalha. Sempre pense, foque mais, foque na questão de mudar a sua build, na questão de itens de defesa, tá? A não ser que você precise mudar um pouco de dano, aí você vai lá mesclar suas builds, vai modificando. Como você já aprendeu sobre o seu personagem, já aprendeu sobre as builds, isso se torna muito mais fácil, tá? Não esqueça, se você tá buscando melhorar de jogabilidade e quer aprender mais sobre builds e tudo do game em um único só lugar, primeiro link na descrição tem o guia definitivo do Mobile Legends, tá? Ele vai te ajudar muito nesse quesito, mas é isso aí.